Aí, você tá pensando que é só em Madureira, Nova Iguaçu, Niterói, que tem sambista? Em Cotinha, em São Paulo, tem um que é uma fera. Tá aqui comigo, Chiquinho dos Santos, que tá aqui visitando a FM do Dia, pra um bate-papo, e olha, o cara tem apenas 650 músicas. Pra quem ele escreveu, pra quem ele compôs, olha, Tudo Nobre, Desci Brandão, um monte de gente, só fera do samba. Tô com vocês aqui, meu cara é Chiquinho dos Santos, prazer em tê-lo aqui. O Rio de Janeiro, o Brasil tá te vendo agora, que é na FM do Dia. Como é que você tá vendo, irmão? Bom, salve FM do Dia, salve Pierre, obrigado pelo prestígio. Esse passo assim que o compositor precisa, que a música precisa. A boa do samba, Chiquinho dos Santos, pra quem não sabe, isso aqui, ó. Vem me beijar, quero tanto te amar, oh, oh. Vem que o meu corpo deseja teu prazer. Quero deitar no teu colo e dizer, gosto tanto. De você, vem me beijar. Olha, eu confesso a você que meu coração uma vez ficou estraçalhado, despedaçado com essa música. Só não posso contar o motivo, mas tu já sabe qual foi. Deixa eu perguntar ele aqui. Você tem noção do que você provoca nas pessoas apaixonadas com esse tipo de música? Eu acho que sim, eu aprendi a compor, ouvindo compositores que falam de amor bastante, como o Lupicini e outros. O amor é a matéria-prima da vida, então quem fala de amor se dá bem, né? Como o Biro costuma falar, não xinga a mulher, fala de amor pra ela que é muito mais bonito, vai dar mais dinheiro, você vai ficar melhor na foto e na música. Olha aqui, o Chiquinho tem um projeto maravilhoso que ele vai falar agora com relação às comunidades de São Paulo. Que barato é esse, Chico? Então, um disco que eu quero fazer agora em meados de julho, em homenagem às comunidades de samba do Brasil, em especial de São Paulo. Mas é um disco mais pro samba de raiz, muito partido alto, muito samba de roda, enfim. O meninheiro da rapaziada aqui, pra esses dias o samba, que segura a bandeira do samba lá no alto. Olha aqui, o Chiquinho do Santos é parceiraço, amigo de Prateado, de Belo. E olha, e de Biravai, é um dos adotados do Biravai, que é o guru do samba. O Biravai realmente tem uma participação muito grande e um pedaço importante na tua vida como compositor e cantor, né, Chiquinho? Tem muito, na minha e de muitos outros. Eu diria que tem três décadas aí que deve muito a um cara chamado Biravai. Eu gravei mais de quase 60 anos da música, eu diria que 95% foram produzidas por ele. Olha, tá aqui o bigode, tá aqui o bigode. Bigodinho aqui, bigode, vem cá, bigode. Bigode, é um dos herdeiros da fortuna de Biravai. Você tá com um pagode bonito, um negócio de beleza aí, onde é que é? Todos os domingos, Guararapira, Alimento Ribeiro, projeto Samba ao seu jeito. É um samba, o jeito do Chiquinho gosta, Chiquinho. A gente gosta assim, vai lá que é bom, hein. Samba de verdade, pede, eu te espero lá, hein. Olha aqui, malandro, você é bonita, tá vendo? Esse malandro é assim, malandro é assim. Malandro, pede mais uma bonita, Chiquinho. Mais uma bonita. Manda, empala mais uma aí, que eu quero ver. Tá aqui, ó. Tá no meu CD também, o CD é titulado, pra quem não sabe, Sentimento e Voz. CD que traz as participações. Esse aqui? Esse aí. Olha aqui, olha só. O pessoal da Samba tá aí, Pique Lobo. Que beleza. E o Bilo do Cavaco tá aí também, meu parceiro. Bilo do Cavaco, Arte Popular, Catinguelê, Sueto, enfim. Aqui, ó. Venha me ver, quero te amar. Vem que eu te espero com paixão. Só pra você tem um lugar aqui no meu coração. Vem, venha me ver, quero te amar. Vem que eu te espero com paixão. Só pra você tem um lugar aqui no meu coração. Eu tava reparando o seguinte, né? Normalmente o cantor, o compositor, ele ganha lenço, ganha bichinho, ganha ursinho, ganha cartinha. Mas ele ganha cordão. Cordão. Olha aqui, esse cordão aqui. Tu vai contar a história desse cordão ou vai deixar passar batida? Eu vou. Eu dou uma fã especial chamada Silvana. Uma fã especial que me ajudou a gravar esse CD maravilhoso. E ela me deu isso aqui. É um amuleto que eu uso. Me ajuda muito a compor. Ser de Chiquinho dos Santos, alguns falam que é de canaga, mas eu não sou. É mentira, hein? Isso é propaganda, hein? Mas Chiquinho dos Santos e um violino aqui, não é o meu caso. Eu sou um autodidato, eu vou no violão no cavaco. E eu aproveito pra seguir, pra explorar mais o Chiquinho aqui. Mais uma aí pra gente fechar a acumulada aqui. Um negócio bonito. Vamos lá, Chiquinho. Mais uma no grupo do qual eu fiz parte há seis anos. Um grupo chamado Sou Eto. Sou fã dessa rapaziada. Aqui, ó. Esse é Chiquinho dos Santos. Se você ver muito mais sobre Chiquinho e tudo de samba aqui no FM Dia e no Brasil, no site do FM Dia, acessa lá. Eu vou continuar por aqui porque nós somos malandros, nós dois. É, lógico. Ele é malandro do lado, eu sou malandro do outro. E a gente continua por aqui e você aí ligado na número um. Fui nessa, hein? É, Chiquinho. É isso aí. Se liga na bola do samba aí. FM Dia. Tamo juntos. Tamo juntos. Misturados. Aí, mulher. Valeu, valeu. Tchau.